Música Bem vindos ao Mais Chapa do Presto No episódio de hoje eu vou falar sobre Lua do Lobo Do Culembum Com o Jeremy Howe e o Lilo Reed Na arte É uma história que foi lançada Recentemente pela Panini Mas é uma história do Culembum Que já Foi escrita há bastante tempo Ela foi lançada como minissérie Em seis partes Pela Vertigo em 2015 Mas na própria Introdução do texto Tem uma introdução de duas páginas Bastante apaixonada do Culembum Ele fala Que essa é uma história Que ele vem guardando Há muito tempo Parece que desde criança ele teve um pesadelo Bem pesado Com lobisomens Com lobisomens Onde toda a família dele tinha se transformado E ele estava no quarto dele Morrendo de medo Porque logo A família dele transformada Ia entrar no quarto Ia dilacerar ele completamente É um pesadelo É um pesadelo que marcou Bastante a vida dele A infância dele E Desde que ele entrou nos quadrinhos Ele tenta escrever uma história Sobre lobisomem Os lobisomens Os lobisomens no geral Eles são grandes monstros Da cultura pop Mas eles nunca tiveram Uma grande onda De filmes Existem bons filmes Desde o início do cinema Que tentam ser recuperados Eles tem bons personagens Mas a gente não vê Aquele excesso de filmes Como Os zumbis Entra na onda de zumbis E tem trocentos zumbis Entra na onda de vampiros E tem trocentos filmes de vampiro Existem algumas séries bem legais Uma série recente Que eu gostei bastante Se chama Beaten Se eu não me engano Ela Passou no Netflix Não, acho que ela não é no Netflix Mas é uma série legal Com a Atriz que fez a Supergirl No Small Mas enfim Não é pra falar sobre Sobre Beaten Nesse vídeo Lua do lobo O Colembum Ele Acabou estudando Pra contar uma história maior Uma história mais Mais intrincada Mais interessante Do que simplesmente Uma pessoa Uma criança Sendo deslacerada Ele acabou estudando Um pouco sobre Várias mitologias Dos lobisomens E Mesclando histórias Ideias que ele mesmo tinha Acabou criando Essa história Que Demorou um pouco Pra ser aceita Por outras editoras Até que a Vertigo Aceitou O Jeremy Howe Ele pegou Ele fez a arte É uma arte Bem interessante Muito inspirada Pelo menos As As manifestações Do lobisomem Parece Me lembrou bastante Os licantropos Da White Wolf Do Do RPG War Wolf Lobisomem Que foi lançado Aqui pela Devir Me lembrou bastante A forma Crinos De um Principalmente De um Cria de Fenris Talvez De uma Forma bem Violenta Esse aqui é mais Belto Talvez Uma da Ilha do Asfalto Mas A Referência De traço Icônica Pro Jeremy Howe Me fez Lembrar Bastante Do Lobisomem Apocalipse Da White Wolf Os A forma Que ele Retrata Fora Essa referência Você tem Bastante Sangue Bastante Violência Ele não Se Ele não Se intimida Por Dilacerar Pessoas A Todo Momento E tem Tudo a ver Com Essa Força Sobrenatural Ao mesmo tempo Que é uma Força da Natureza Que é o Lobisomem E aí Tem as Cores Do Lilo Reed Que também Fazem Faz uma composição Bem interessante Dá profundidade Ainda maior Aos quadros E a própria Trama Então é uma História Bem Uma construção De mundo Bem interessante Uma coisa Específica Que Colembum Faz aqui Que agora Já entrando Na ideia Do roteiro É que O lobisomem No caso Ele não é Uma A maldição Do lobisomem Não se passa Por causa de uma Mordida Por causa de um Arranhão Normalmente Quase ninguém Sobrevive A um ataque De lobisomem O que acontece É que O lobisomem É tipo Uma possessão Espiritual De Que mais Pra frente Talvez Ele sugere Que pode ser Um Xamã Indígena Que está Vivendo Pulando De corpo Em corpo E ele se manifesta Toda lua Toda lua Cheia Na forma De lobo Ou Na forma Crinos De um lobisomem Mas A ideia Principal É essa Possessão O espírito Do lobo Possui Esse espírito Do lobisomem Possui alguém Ele Não sabe disso Até que ele se transforma Em mata Todo mundo E depois Na próxima Lua cheia Ele vai se manifestar Em outra pessoa O problema É que Além das mortes Aquela pessoa Que foi possuída Por um lobisomem Ela sobrevive Mas com várias cicatrizes Mentais Ela sabe Tudo que ela fez Mesmo que ela não tivesse Controle Do Do corpo dela Ela sabe que ela matou Muita gente Ela continua sentindo O gosto de sangue De sangue humano De tudo que ela matou Então Isso é bem pesado Para as pessoas Que passaram Por esse processo De mudança Então cada Pessoa vai reagir De uma forma E um personagem Que a gente vai Acompanhar O Dylan Chase Que Ele está indo Atrás Do espírito Do lobo Para matar O lobisomem De vez E só se mata Lobisomem Com bala de prata Isso O Kulembum Mantém É uma história Bem legal De gato e rato Onde O rato Ele é Bem violento E pode te matar A qualquer Respiração Errada Mas o Protagonista Humano Ele é Bem inteligente Também Ele tem Seus instintos De caça Bem apurados No desenvolvimento Da história A gente vai ver Um pouco Que o grande Vilão Na verdade Não é Nem essa Força da natureza Mas o próprio Ser humano E suas ambições Então É uma história Que tem Vários elementos De várias mitologias Do Lobisomem Trabalhadas Pontualmente De uma forma Bem interessante Que Realmente Me Me cativou Bastante A história Ela faz Uma sugestão De De continuidade Não vou Mostrar aqui A última página É só Para vocês Verem um pouco Mais da arte Ela faz Uma sugestão De continuidade No Que possam Existir Outros Outros Lobisomens Por aí Mas é meio Sabe aquele final De filme de terror Onde o Vilão Depois de morto Ele se levanta Mais uma vez Mas que não quer dizer Necessariamente Nada É só para dar Aquele sustinho Final Bem Nesse caso Eu acho Que ele vale Muito mais Para isso Porque a história Em si A busca Do Do personagem Principal Do Dylan Chase Ela se Ela se Encerra aqui Todas as Os envolvimentos Dos personagens Que são Apresentados Ou mesmo Essa mitologia Do Lobisomem Ela é bem Apresentada Aquilo que Precisa Aquilo que precisa ser Apresentado É apresentado Nesse Nessa revista Então É uma história Completa Se vocês gostam De Lobisomem Eu acho que é uma Uma pegada Quase que Obrigatória Uma pegada certa Que é uma história Bem Bem legal Até porque Existem poucas histórias De Lobisomem Sendo Sendo lançadas Acho que a última Tentativa De um relançamento Que a Panini fez Do Lobisomem Clássico Dos anos 70 80 Da Marvel Não fez muito sucesso Nem sei se vai ter Vai ter continuidade Mas essa aqui Diferente do Lobisomem Da Marvel Retoma Mais Essa A ideia Do mito Do Do homem Lobo De lacerador E Mortal É Que a gente Já conhece Do cinema Das séries de TV Dos quadrinhos Lua do Lobo Do Culembum Mais um lançamento Da Panini Do selo da Vertigo Acho que Dos recém lançamentos Da Vertigo Esse aqui Foi um que eu gostei Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui O que vocês acharam Dessa história O que vocês acham Dos Lobisomem em si Inclusive Se quiserem comentar Sobre o RPG Do O sistema De RPG Da White Wolf Pode comentar Que eu joguei Durante um tempo E eu gostava Pra caramba E eu tomei na seca Pra Voltar A jogar RPG Mas isso É uma história Pra outro vídeo A gente se vê No próximo vídeo E bons quadrinhos E bons quadrinhos No próximo vídeo E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos Obrigado.